Pai, estou aqui Olha para mim Desesperado Um pouco mais de Ti A Tua presença É o meu sustento A Tua palavra Meu alimento Preciso ouvir A Tua voz Dizendo assim Oh Pai, estou aqui E olha para mim Desesperado Por mais de Ti A Tua presença É o meu sustento A Tua palavra Meu alimento Preciso ouvir A Tua voz A Tua voz Dizendo assim Vem, filho amado Vem, em meus braços Descansar Vem, vem, vem E bem seguro Te conduzirei Ao meu altar Aí falarei contigo Com o meu amor Com o meu amor Me envolverei Quero olhar Nos Teus olhos Tuas feridas Tuas feridas Tuas feridas Com o meu amor Com o meu amor Com o meu amor